Você quer uma vaca preta? Você tá cansado de saber que o que eu gosto mesmo é dar banana. Split. É, 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 claro. Um banana split. Vocês viram aquela tábua da Yolanda? Parece que ela tá de volta mesmo. Já tava lá. Comprando tomate. Eu vou amassar os tomates. Mas o que que é, menina? Fala logo que eu tô ocupado. É que, seu Manuel, a gente voltou pra Ipanema de vez. Ah, eu sei, tá todo mundo contente. É, pois é. Então eu queria saber, seu Manuel, se dava pro senhor abrir a nossa conta outra vez. Ah, mas claro, claro. Papai agora vai ser industrial, vai construir carros, né? Os bons tempos voltaram, né? Voltaram mesmo, seu Manuel. Sim. É. Olha, muito obrigada. De nada, eu venho de nada. Ainda bem que chegou. Falei com o mecânio. Quebrou a perna. Não, não sei. Agora dá pra acreditar. Mas e os outros dois? Não consegui localizar. É. Segura esse dinheiro, põe, pauta. Tá? Tá. No começo, tá. Sim, tá. É, o que que você pode fazer com isso? Porque agora eu vou tentar localizar o Cachalto de São Paulo, o Abreu. Boa sua, mano. Eu vou tentar arranjar um outro mecânico, pelo menos pra desmontar. É, foi um problema. Não tem mão de obra especializada. Chega, Fausta. Agora você inventa o Evaristo. Nós inventamos o Evaristo, Barreto. É o nosso candidato. A deputado, não a Ana. Você não quis me ajudar. Eu chamei o Evaristo. Chamei o Evaristo, chamei o Evaristo. Ora, Fausta, vamos parar com essa palhaçada. Não seja grosseiro, Barreto. Grosseiro e sazendo você, esse tempo inteiro, por causa do Álvaro. Por causa desse seu jogo maldito. Nosso jogo. Seu jogo, Fausta. Seu. E agora, você vai me dizer. Eu exijo que você me diga, já, neste momento. Por que é que você odeia tanto, Álvaro? Eu... Eu não odeio o Álvaro. Odeia, sim. Eu acho o Evaristo ideal para a Ana, porque a Cristina é muito menina. E a Holanda, definitivamente, não tem jeito para mulher de político. Não fuja do assunto. Não estou fugindo. Pelo amor de Deus, Fausta, eu larguei o escritório. Vim até aqui porque achei que você estava abalada por causa do escândalo no bar do clube. Você está me subestimando, Barreto. Deixa eu te conversar mole, Fausta. Você está querendo usar o Evaristo contra o Álvaro. Como usa todo mundo. Eu só quero ajudar as meninas. Só isso. Sabe que eu não acredito mais nisso? De repente, me vem à cabeça que as meninas são apenas uma desculpa. Porque o seu ódio pelo Álvaro fala mais alto. Por que este ódio? Por quê? Se você acha que eu odeio o Álvaro, você já se perguntou se este ódio é gratuito? Já passou na sua cabeça que eu posso ter um motivo? Muito bem. Então me diga. Qual é este motivo? Por que é que você deseja sempre o pior para o Álvaro? Eu estou com uma apontadinha de dor de cabeça aqui. Vamos conversar sobre este assunto um outro dia. Está bem baita. Eu estou com uma apontadinha de dor de cabeça aqui. Eu estou com uma apontadinha de dor de cabeça aqui. Eu estou com uma apontadinha de dor de cabeça aqui. Eu estou com uma apontadinha de dor de cabeça aqui.